O palco agora pertence ao Balhinho Sénior do Centro Social de São Bento e Ana Paula Oliveira vai-nos falar um pouco sobre este grupo e sobre esta participação no Carnaval da Terceira. Pois, este grupo é espetacular. Nós somos um grupo unido, que já tem anos, muitos anos mesmo. À frente eu só estou há quatro. Mas é uma coisa que eu adoro e gosto muito. Mas antes de estar à frente também participava? Não, eu de antes participava, entrava no Balhinho da Casa do Pessoal do Hospital de Angra. Mas eu depois passei agora para o Balhinho da Terceira Idade. Portanto, participar no Carnaval da Terceira é sempre no palco? É sempre, adoro, adoro. Porque ficar na plateia não é para si? Ah, não, não, não. Já aconteceu? Sim, 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 sim. Já aconteceu e... A perspetiva é outra, não é? É outra, é outra. Gosto muito também de ver os outros balhinhos. Adoro, adoro ver os outros balhinhos. Mas participar é muito melhor. Depois da gente pisar um palco, não há nada melhor. Muito bem. A Porta da Rua é a Serventia da Casa, o tema do assunto. Sim. Como é que o vosso grupo se relaciona, ou como é que faz em relação ao texto? Portanto, vão procurar o autor? Sim. Como é que é esta relação? Nós procuramos o ator, como este ano foi São João Mendonça, e já levamos mais ou menos uma ideia. O que nós queremos transmitir às pessoas, ao público, é o trabalho que dá em fazer um balhinho. Foi isso que nós pensámos, e foi isso que ele escreveu, e depois nós todos em conjunto trabalhámos. Portanto, levaram a ideia e ele desenvolveu. Sim, 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 sim. Foi essa. Levámos a ideia e ele desenvolveu. E foram acompanhando esse processo ou não? Não. Ele escreveu, e depois nós lemos o assunto, e depois estudámos e trabalhámos. Há coisas, ou ele escreve, mas nós, os personagens, é que temos também de trabalhar. E como é que surgiu essa ideia para esse tema? O que é que suscitou essa ideia? É assim, nós queremos, como é que eu leio de explicar? Nós queremos dizer ao público que fazer um balhinho não é assim tão fácil como muita gente se parece. Há muitos sacrifícios que se faz, temos que sair das nossas casas. Às vezes não há o tempo, e lá vamos nós. É preciso gostar, fazemos alguns sacrifícios, deixamos a família, às vezes a datas importantes, porque temos os ensaios marcados e não podemos faltar. É isso que nós temos, estamos a tentar passar para o público. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras. Vamos então ver o balhinho sénior do Centro Social de São Bento. O assunto é, como eu disse há pouco, A Porta da Rua é Serventia da Casa, autor do assunto e das cantigas João Mendonça, ensaiadora Ana Paula Oliveira, a música é do grupo, o número de elementos são, aliás, o número de elementos é 34, e a duração aproximadamente de 35 minutos. Olha, faz-te uma raspaneta aqui. Ah, mulher, há dias que eu procuro por tu. Já lá vai mais de um mês. Olha, e aperceba-te falar. Sabes, é que está a tempo de organizar o nosso bailinho outra vez. Ai, aguarde. Em ver-te, tão bem feliz estou. Olha, eu até te queria contar umas coisas a miúdo, mas eu creio que o meu tempo vai adiar se escutou. Está, ai, eu penso que não vou. É porque não estou muito bem de saúde. As passadas já me atrapalham. Ah, mulher, eu até para escudir uma sova. Os redeiros já me atrapalham. Como se temos que eu era nova. Ah, cara, mas tu estás aí no vinho e em folha. Oh, ei, por favor, deixa-te de modas. Olha, e mete na tua boca, mas é uma rolha. Tu não tens outra escolha. Tu vais mesmo em cadeira de rodas. Ah, afã, maluco tu, que viste o nosso bailinho a nascer. Ah, tu tens que ir. O bailinho ainda te pode perder. Só na veia quem a segue. Ah, mas ainda vai o povo dizer que tu viraste a ponta ao proigo. Mas sabes, Adelaide, eu tenho uma perna muito encheada. E eu não sei se posso sair. Uma perna encheada? Ah, olha, pede ao teu Augusto que esfregue uma pomada e ficas pronta a seguir. Olha, boa noite, boa noite, senhora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, José. Ainda bem que tu chegaste. Ora, Leonardo, olha, e eu percebo a falar contigo. O que é que tu me queres? Olha, e vejo que vocês estão preparando as horas para o nosso bailinho ensaiar. Ai, gente, que eu sempre gostei do profano. Toda a vida eu adorei esta folia. Ah, vocês. Mas eu acho que este ano eu vou ficar em bem, Maria. Ora lá, tu assossega-me os aparelhos e tu podes dar suspensiais. Nem que vai és de joelhos. Tu no bailinho é que vais. Ai, sinceramente, vocês dão-me tanta alegria que até o coração me sobressalta. Adelaide. Mas eu não sabia que neste bailinho fazia tanta falta. Ai, tu vais mesmo de arrasto, desengonçada e assofroi. Olha lá, e tu vais no bailinho, no mesmo lado, que é o direito da direção receber o que fiqueste a dever da roupa do ano passado. Ah, olha lá. E tu nunca ouviste dizer que dívidas anunciadas nunca foram pagas? Ah, olha lá. Ei, 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 ei. Para, 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 para. Escuta. Há como que é? Todos vocês leguais. Vamos lá. Eu, a Fátima e o José, a gente agora é que entrou. A gente tem que falar com as nossas amigas que a gente não vê há muito tempo. Depois do ensaio. A gente agora tem que fazer ensaio. Tudo para ser julgagem. Já falei. Ah, mas eu estou... Ah, mas eu estou... Ah, e aí, ei, ei. Como é que estão pelos bustos? Ixa, assustada, boa, 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 boa senhora. Olha lá. E este ano não se for a mínima falcatrua. E quem vier com más intenções, não fará a base. Ora, e não aceitamos quem andua. Este ano, a porta da rua, é a serventia da casa. Ah, senhora Guilhermino Albernage, a senhora fez alguma permessa? Então, vai ali para trás, para isto andar mais depressa. Olha, nem mais de Maria Bacha, Albernage. Lá atrás, aquele o céu de goreios. Se não puder ficar lá atrás, olha, por favor, siga o bailinho. Para, para. Escuta cá, meu homem. Cá estou eu para mandar. Ai, Jesus. Eu a que sou responsável por este bailinho. Olha lá. E eu a que digo, quando este bailinho pode começar. E tu, teu lugar. Por favor, siga o bailinho. Vai, vai, vai. E tu, teu lugar. E tu, teu lugar. Lá das bandas de São Binto. Trazimos cumprimento fechado no coração. Os seus sorrisos são flores e os versos louvores para os que aqui estão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. A nossa missão. A nossa missão. A nossa missão. A nossa missão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O grupo da terceira idade teambulam em liberdade ao encontro do outro irmão. O enredo que vem à cena já mete pés a caminho para mostrar o que se pena Para formar um bailinho Dá trabalho para ensaiar Para o baile sair certinho E para o grupo não ficar Na língua do Zé Povigo Hoje viram os sorrimentos Vamos lá, mamãe e anda Mas quem não estiver rindo Mantenha a boca nos carnes É preciso cantar de cor Ou a letra vai malzada A bacana é pior Do que a barra da estrada Quando devem sujeição Todos aproveitam a vasa O ensaiador é patrão Não se aceita a sola rasa Pode sair quem amua A lavote quem nos arrasa Porque a porta da rua É a serventia da casa Mantenha a boca nos carnes Vamos lá, mamãe e anda Mas quem não estiver rindo Mantenha a boca puxada É preciso cantar de cor Com a letra vai malzada Que a barra vai malzada Que a barra vai malzada Olhem cá caras amigas Este ano não vou em cantigas Olha, e ainda deixe que ninguém faça vasa Este ano todos têm que marchar direito Quem tem jeito, tem jeito E quem não tem jeito Fica em casa Bom, já de lado Eu não sou melhor do que ninguém Sabes muito bem que eu tenho gosto de arroz Mas sinceramente Eu não sei bem Se posso ver hoje isso às todos Oh, José Não posso vacilar nem um segundo E para isto não me pegar aqui atravessado Tu tens todo o tempo de mundo Tu já estás reformado Ah, reformado e bem reformado Tens todo o tempo demais Já te passaste pela outra face Tu fostes tuás Que se reformou da nossa base Olha, sou reformado sou Oh, Maria Barbosa Mudamos de assunto Ah, Paulo Esse José Capote Foi dos que muito roubeu E só daquilo que trabalhaste Nunca quiseste dar honra Ah, coitadinho, trabalhou Oh, Inês O José Nunca se matou muito Parámos de mexeriqué Olha lá E tu nem pinça Tu não podes faltar os ensaios Nem que te caia em cima milhais Olha que eu não quero que o povo diga por todo o lado Com o baile ainda de cheiro e dedo Sou um buente que estava muito mal ensaiado Oh, não quero armá-la E muito menos Complicado Muito menos complicado Antes de ir ao gençágio Eu tenho as almeiras para tratar Posso chegar um pouco mais tarde Ah, senhor Tu tens tanto que fazer Que nem sequer tens tempo de lazer É verdade Tu nunca fizeste nada na tua vida Ah, não? Ai, em nome do pai e do filho O que sofreu a tua margarina Tu nunca fizeste nada na tua vida Muito menos pôs dela morroira Ai, ai, ai É verdade, Leonardo Não tens tempo para ensaiar, já acabou Olha, isto não é desculpa, podes crer É porque se queres participar no erro As galinhas Até te vão agradecer Se puseres a elas o milho mais cedo Oh, é verdade Olha, cá eu tenho uma perna muito encheada Mas neste bar Ai, eu então vou-me esforçoar Ai, Fátima Tu tens uma perna encheada Ah, bem Pede ao teu Augusto Que te esfregue a pomada Que a dor vai-te passar Pois Se na cura e não acreditasse Olha, ficava fora e como o te cus Ai, eu acredito É Já casada Ou ainda namorou-se Nunca houve uma dor Que não passasse Com a esfregadela do Augusto Ai, esfregadela só do água Embora tenhas boa vontade E tenhas sido uma boa artista Sabes A partir de uma certa ideia A pomada é só para vista E xerqueira E caltoira Olha lá E o enxumbo que tens na perna Se te desce na língua E ficasse escalada Ah, de lá O que é? Eu vou neste valinho Até morrões O meu lugar vai estar sempre ocupado Ai, espera Que já me esquecem Mas sabes o que é? É que eu tenho as coisas sempre todas muito bem guardadas Toma lá Ai, onde é que isto está? Está aqui O que é que eu te fiquei a ver da roupa de marinho do ano passado Ah, pois Pô, já há sempre quem se distrai E fazem-se pessoas finas Olha que a nódia no melhor pano cai E não é o primeiro bailinho que sai A dever nas modelinas Nas modelinas E como não vá sem um cartaz em formar Nos careceu é todo igual Ah, e se quem der Vai a dançar A via era ter uma luz a pescar Que parecesse um ar de Natal De Natal Como aquelas da praça da cidade Com rendas e penas enquanto dá De fazer abrir a boca ao povo E há mestres e mestras em fileira Que o dinheiro da fazenda e da costreira Dava para comprar um quarto novo É verdade E por cá Os que levem o baile ao bom caminho As roupas são de primazia E ainda devem na sapataria Os sapatos de baile Há dançarino que passa Pelos palmos com pujança E veste a roupa de graça Para fazer certa compaça Que há do que a dor de tormenta Que exige com que a dança Que lhe segura a jardina Se não for mal, venha dançar Hoje, meninos, sorridentes Vamos lá na baseada Mas quem não tiver dentes Acalhar a boca fechada É preciso cantar o cor Com a letra bem falsada Não há nada melhor Do que a fama de listrada Ah, homem, tu andas-me sempre a manco já E ainda dizes que as ino no baile? Ah, menino Eu tenho aqui um sapato a apertar Ali na cadeira do mendigo Ah, então daqui até lá está-te para ficar-me nele Ora, legal Eu tenho uma coisa, este ano Uma coisa que tenho em subir É só uma suspeita Mas se não houver engano Este baile não vai sair A Adelaide Arma sem manduna E nada é feito sem o seu consentimento Até parece que ela é a dona Do baile de São Bento Oh, mulher Tu dizes bem Todos temos que dizer amém da Iela Oh, há coisas que eu não concordo também Mas este baile não é dela Já a escolha da mestra Ela foi uma confiada e casmurra Teve que ser a filha a puxar Ora, bom Oh, Natalina Ela é teimosa que nem uma burra Uma burra? Pois ela nem se quer, sabe? Marcher Olha-lhe bem Com esta raiva que me arrasa Se não andássemos aqui já há muito ano Este ano ficávamos em casa Olha bem que me apetesia Apetesia? Mas não lhe vamos dar esse repaste Nem lhe vamos dar esta alegria Vamos Vamos nem que seja de arraste Adelante a mania Que é irmão do presidente E que faz parte da junta freguesia E que manda em toda a gente Mas eu vou a dizer Nem que deixe-me chamar-lhe bem Só vamos no baile este ano Se formos os dois no porta-frente Anda para lá que eu vou para cá Ora lá Espera aí Olha para aqui Pronto Mára feito Estava ali fora ouvi-vos a falar E quero desde já explicar Que sinto um enorme desagrado E quero dar-lhe-vos a saber É que este ano não vamos cometer os erros do ano passado Quais erros? Estás para aí de bico aberto? Aquela Eu vou fazer vista grossa Olha que se as coisas não deram certo A culpa não foi Nelson As falhas do ano passado reparto Estou no balinho da terceira ideia É porque cada nossa parte Foi tudo feito com seriedade Pois foi Foi feito com seriedade Foi o que ficou a faltar Olha nesta Eu tenho que apoiar É porque estes dois só saem Para tirar É a barriga da miséria É que na mesa Eles não deixam ninguém fazer vasa Eles comem pão de fatia Há impiadas E ainda levam para casa É a mala cheia de cagedas Pois Não deitámos a mesa no céu Mas restos para o lixo vão Mais cageda Menos cageda Apenas lhe damos o cunhão Daquela senagulmaneira É assim E ficámos com arremata-se Para o resto da semana Olha cá Em Porto Martins O que foi? O que foi? É que tu julgas É que ninguém vê Aquilo é que foi encher a barriguinha Ai E bebes-te tantos copos De veja que Que até foste os olhos Para a carrinha Ela chamou-me bebo de agora Olha desarrasca-se Oh Natalina Vamos ir ver E é lá que faça O balinho sozinho Vamos ir ver Olha lá Metem os pés a caminho Outros para o balinho A gente arruma Neste balinho Não fazem falta nenhuma É o que te pareces Ah como é Como é mais que é necessário Aí inventam sempre as suas tramas E a dançar É assim que os pés errados Não é Ah Fátima Olha mais e uma É isso Ah Fátima chega É cá Tenho uma certa desconfiança Que se a gente virar A Natalina ao control Eu vou parar ali abaixo Ainda ele cai das mamas As cajadas do ano passado Ai Está tudo cheio de valor Há mulher que se descontrola Quando vê que moeda Que come e come Que até mete dor Olha Antes de tentar toda a vida Uma burra há com dor Ai que malcriada Olha bem Vamos embora É porque aquilo que ela fez Não se faz Saímos pela porta fora E nunca mais olhamos Para trás É Mas aqui a nossa praga Vai ser Tem mais força em conjunto Quando eles foram No carnaval Lançar Que o gásolo Venha a faltar As duas carrinhas Olha eu sou mais direta E vou sem desvios Que ela fique Para eles na valeta Com os quatro pneus vazios Sabes aonde? Lá para as mamas Desse reito Olha lá Vão antes que vos digam A cheneira Oh E toma um tino na mioleira Oh Natalina O que foi agora? Praga de burro A peideira Não chega a sebuia figueira Olha Oh Leonardo Chega aqui Ah calo o que é Anda cá A falar que o meu homem É o telemóvel Não pode? Pega de cabeça Telemóvel Olha lá Tu vais ouvir O que eu vou te dizer Ai que diabos Olha O que eu disser Aqui É para se cumprir Seja Eduardo De Gilberto Ou eles eu Quem quiser Pode sair Aqui quem manda Sou eu Olha lá Mas tu pensas Que a gente aqui Teu gosto Já não deprou-se Olha e ainda bem E olha E outra coisa Importante Quero dizer É que amanhã Não vai E sai a ver Porquê? Porquê? É porque eu vou Com a minha parceira A um torneio de marralhinha Vais ao ruminho Eu vou para o ruminho Olha e por isso O ensaio do bailinho Vai ficar para quinta-feira Ah Olha lá Imagina Quero ser trapaceira Mas também Na quinta-feira Ou ensaio Eu não posso ver Não podes Tu não podes Faltar Tu precisas De ensaio Ah sou eu E sem ensais Não vais sair Ah Coisa Mas é verdade Pois São três semanas A dançar De salão Para salão E o bailinho A se pode amassar Com a falta De preparação Pois Como no ano passado Aconteceu Que tínhamos Aquelas músicas Todas modernas Ai Quando a gente Dançou em São Bartolomeu Aqui o Inés Já na sequer Levantava as pernas Está mentira Calma que não te veste É mentira Pô São Bartolomeu Foi bem lembrado Só porquê Lá Cada bailinha Para a internet De filmado Ah E logo Maria passa E é visto E é por todo lado E depois Não tem graça Olha E se guardassem A gravação E fizessem A transmissão Na última semana Aventuado Tens razão Senhor É porque depois Põem na internet A coroa E já ninguém pode ver Os bailinhos Da terceira idade É que são Três semanas Transmitidos Para cá Para o Canadá Para os Estados Unidos E depois parecem ser Um produto Vendido em salto Ah E os bailinhos Já estão cansados Estão mais vistos E escarrapachetes Que a cara Do Cristiano Ronaldo Onde o Senhor Sobre dentes Vamos lá Rapaziada Mas quem não tiver dentes Bande a boca Bruxada É preciso Cantar de cor Ou uma letra Vai pausada Não fará nada Abrir ao ódio Tu que a palavra Deste nada Então, Olíben O que te levou a voltar? Usaste a sensatez? Será que estás a pensar Em voltar para o bailinho outra vez? Eu voltar? Deves estar a sonhar Nem que me partisse um rai Não vão ouvir mais As nossas bolsas E daí fomos coar a travessa Das filhotes Que trouxemos policiais Ah, a travessa Ora, pega Leva, leva Diz lá a tua Natalina Que as tuas filhotes Têm excesso de margarina Olha que nunca comi coisa Tanto desenchi à vida Eram todas menos gostosas Eram as filhotes Mais gordeirosas Que comem na minha vida Tu deves ter A boca fina Não gostaste da folhose Da minha Natalina E ainda te estás A lamber dessa maneira E continuas a falar mal Devia-te dar uma caganeira Que fosse para o hospital Não gostaria Ah, senhora Alperná Chega aqui Tu agora vais cantar Uma cantiga Imagina-se a cantar Eu sou muito desafiável Ah, vais cantar Esta cantiga E dançar Eu vou cantar Isto é do tom Eu vou dançar Eu vou fazer... Para, 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 para! Não estou lá de noite não! Tu não vais bom, 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 bom! Olha para aqui! Olha, afinal, tu não sabes quem está! Tu vais para o teu lugar, hein? E a boca bem fechada! Oh, Maria Barbosa! Chega aqui! Experimenta esta cantiga! Oh, Maria Barbosa! Tu não me diga que também não sabes! Cantar! Ai, eu não sei! E dá-me na garganta uma fadiga! E parece uma cadela ladrar! Uau! Uau! Hás ladrão! Uau! E desafinar à tua vontade! Porque ninguém te ocupa um lugar! É porque o bato ser da terceira idade! Ou seja que tem que cantar! Olha, e cada uma canta uma trova! Não importa se canta mal! Há vocês! E ninguém vai dar-nos uma sova! Se a gente não tiver força of course! Ah, pois! Não será como os bailinhos da terceira idade! Que têm mais mocidade do que os bailos no carnaval! Oh! Vem carregado de soterunas! E multa permadas e mandonas! Olhem! E há a frente de cada linha! Com uns peitos vantajosos! Vão nos bailos desideosos! A darem fresca lá a florintinha! Oh! Já acabou-te! Para o teu lugar! Anda lá! Oh! Oh! Inácio! Olha aqui! Maria Barbosa! Ah! Tu aqui! Chega aqui! Ah! Seja agora vão cantar! Espere aí! Ah! Com tudo que estou-te! Toque à música primorosa! Se não querem sofrer um desafogo! O Inácio e a Maria Barbosa é que vão cantar este coro! Um passeio! Ai, 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 ai… ai, 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 ai dá-me um papel para aqui dá-me um papel para aqui dá-me um papel para aqui não é que estou olha lá em nome do pai e de vizê olha, presto e não o esperavam pelo que estou a ver Está pior do que pensado. Foi tanto bom. Ah, preciso de ter lata. Olha aqui. Essas tuas palavras eu afoco. E disse logo, corra cantar. Nunca aprendi. Ora lá. Peguem-nos os casacos e deixam a vossa possessão. Vamos para casa, Val. Não fazem falta nenhuma aqui. Mais dois para casa. Não se chora para um ano a mais. Para um ano a mais. Limpa. Olha lá. É assim que tu corres? É, é. Bora. Vamos embora mulheres. E tu a de lado fica para aí. E a música também. Vai tudo mais agindo. Fica para aí a fazer o barco. Fica sozinho. Mas foi. Até amanhã. Ah, gente. Vamos parar de discutir. É porque isto não é desta maneira. Olha. É verdade. Fátima. Se alguém aqui tem que sair, é tua de lá de Serqueira. Ok. Diz outra vez. És tua de lá de Serqueira. Tu é que tens que sair. Olha, não venhas com a conversa torta. Sai, sai a vocês. E não sai daqui nem morto. Ah é? Olha, puxei agora mesmo que a gente se vai embora. Ei, gente. Vamos embora. Ninguém fica atrás. Vai cada um para a sua casinha. E quero ver se ela é capaz de fazer-se para mim sozinho. Fica aqui sozinha. É. É. Ah, mas espera. 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 Espera aí. Espera aí. Espera aí. Queira-me desculpar. Ah, mas há um esforço e vou fazer. E eu prometo mudar a minha maneira de ser. Não sei. Mentira. Ah, deixa-me também sair. E eu prometo obedecer o que o grupo decidi. Mentira. Eu vou, meu velho. Não quero sofrer a sexto povo. O que ela fez, não se faz. Olha aqui. Eu só vou nesse balinho. É se tu foste no último par de trás. Mas... Ora. Nem meios na marias, mas... Tu queres ir no balinho? É. Então, caminha e é depressa lá para trás. Lá para trás. Gira. Lá para trás. Vai lá para trás. Ao outro lado. Mais para ali que eu ainda estou a ver. É. Para ali. Aí é que vem caspar. Ai. Ai, graças a Deus. Que a gente agora às três é que vai mandar. Há, há, há. Há moções. Mas será que elas querem ir no balinho mais agir? Vamos, pergunte lá. Vocês querem ir no balinho com a gente? É. E a música? É, também. Também quer. Eu vou para a mesa e vou me ver. Ah. E agora? E agora? Como é que a gente vai fazer? Ah, espere. Não vale a pena. E tive uma ideia. A gente, o ano passado, quando fizemos a processão, não tínhamos filhado não. Este ano a gente vai fazer igual. Vocês querem ver? Vamos lá ensaiar. Pará, pá, pum, pum, pum. Pará, pá, pum, pum, pum. Pará, pá, pum, pum, pum. Está tudo ensaiar. Pois é. Pois é. Vamos ir frente. E assim o baile continua e a de lado não faz mais base. E ela fica sabendo que daqui para a frente, a porta da rua é que é serventia da casa. Dá licença. Podemos entrar. O baile já está formado. Será que o nosso levoar ainda está a voar? Está. Olha, o teu é ali. E ali é o teu. E daqui para a frente fica tudo no esquecimento. Olha, e o que aconteceu? Aconteceu. E o que aconteceu? Levou o vento. A vocês. Cala-te. Cala-te. Cala-me esta tramela que Deus te deu. Para depois não dizerem que a porca comeu o baile de São Bento. O que aconteceu? Sou ridícula, vamos lá na panciada Mas quem não tiver dito, mantém a boca puxada É preciso cantar de cor, com uma letra bem mausada Não há nada pior do que a palavra puxada Acabou esta comédia, as teimas levam o vento Mas podia dar tragédia, se não há entendimento Ficou o povo a conhecer, com modéstia e à vontade O trabalho que dá a fazer, um baile da terceira idade Por sentir-nos sorrimentes, vamos lá na panciada Mas quem não tiver dito, mantém a boca puxada É preciso cantar de cor, com uma letra bem mausada Não há nada pior do que a palavra puxada Não haverá maior certeza, nesta nossa caminhada Pelos trilhos da natureza, onde fizemos a nossa morada A partida é uma certeza, depois de qualquer chegada Quem nasce traz alegria Um destino a cumprir Mas sabes que virá o dia que todos têm de partir Na nossa anual viagem, a transbordar de emoções O grupo traz a mensagem de histórias de coragem E bonitas orações Rezando o terço a Maria Com alegria e amor profundo Espalhando a magia E da noite fazer dia Os que sofrem no mundo O centro social do São Bento Para quem lá vai de visita Tem gentil acolhimento Para passar um bom momento Na moradia bonita É uma casa hospitaleira E briosa companheira Onde mora a felicidade E com espanho e carinho Formamos este bailinho Da terceira idade A terceira idade A hora se não mudava É uma cidade A tarde do sombrio Tudo com nada É uma cidade É uma cidade O prazer do seu carinho A cidade é completo A palma é sujeito Se a gente não é sujeito Como nós vivemos Aversa e chante Aversa e chante Amém. 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 Para entregar a lembrança do nosso Salão 2019 do Carnaval de Sénia. Muito obrigada. Amém.